CSGOCASES, o melhor site de abertura de caixas. Acesse agora CSGOCASES.com e abra duas caixas totalmente gratuitas. Entrando pelo link que está na descrição, você ajuda financeiramente também o canal, além de ganhar 50 centavos de dólar usando o código RAFA12. CSGOCASES, o melhor site de abertura de caixas. most Exacto Deixa de vir reagir juntos. Passa cál? Vai passar cál? Vai passar cál? Vai passar cál? Opa. Negativo. C4 ficou. CT. Jungle. Tomei na base. CKB, CKB. Jango, o 8º Jango 2, Jango, o 8º Jango Jango, o 8º João, é onde está o 20º Jango, o 8º Jango Merdeu Colante, está agora já Tirei oitenta e seis dele porra Foda Como não é? Compra Compra, compra Foda 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 Tomou um Decon Foda 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 Mata esse cara ali Boa Vem, vem limpo, vem limpo, mano, passa, passa Passa bem, passa bem, passa bem Mercado de breve I'm gonna go plant I'm gonna go plant Onde é o mercado? Mercado Mercado Estão baixando Dr. Camus Eu tô acertado Tá acertado, mano, tá acertado Um Precisamos Eu não sou em mártir ou qualquer outra coisa, mano Onde é? São a FAP São a FAP São a FAP São a FAP . 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 2 meia ainda, 2 meia ainda pegou a galil acho que é a k e a mk10 é ele mano mais um não se sabe do outro o 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 Não tem nada. Não tem nada. Aí é foda do cara, pô. Joga um HE no pé dele que ele tá morto. Calma aí, calma aí. Se prende ele. Tem liga também. Tem liga ele. Pode entrar bem aqui. Tem liga ele. Boa, tem... Tem outro no janelão, viu? Tem outro no janelão. Tem outro caminhado. Não, é que eu dei muita bala nele. Liga. Tem um lá. Tem outro caminhado. Não ninguém viu nada. Tá defusando, tá defusando. Tá defusando, defusou. Não, acho que tá sem kit. Beleza. Beleza. Um segundo, hein? Vamos lá. Eu não conseguia voltar, não. Eu não cacetei. É, morto, mas ainda vai crescer. Pagam que tem um atleta. Tem outro caminhado. Tem outro caminhado. . E aí? Jumbo e cabecinha Tá pro outro lugar Os dois juntos Mano, você tá me travando aqui Tá aqui também, viado, nem tinha visto Vamos Hoje foi de ré, sem ver nada Lá ele Seu mic tá baixinho Ela tá quebrada, eu acho Ela tá levantada, tá levantada Eles forçaram, né? Eu acho que foi Era tudo, mas compraram tudo Vai cair Tô ouvindo caverna, velho Sai de baixo Pode passar então, você gosta Tem janela, tem janela Tem mais um, tem dois mercados, dois mercados Mas eu pinei, hein Tá pro C4, verde Mas eu pinei, hein Pra te falar, meu querido Quem é o cara que tá com 11k aí? Faz um drop Tá quase comprando uma bizinha Tá dando pra comprar 600k já XJ 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 Aí eu fui de louco, né Aí eu fui de louco, né? Aí eu fui de loucão também, né? Aí eu alopei demais Tem um na sombra Ai O cara não morre Que é outro Ele é avançado XJ XJ Moço XJ 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 X'J XJ E aí 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 Verde pontão lá Vai falar vai palácio Para você tá pra você palácio A pede para você tapete Vai verde Amarelo vai amarelo Um L Tá apontado pro tapete tá Valeu 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 Os caras também E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente ganha de novo É sempre assim A gente ganha um a gente ganha dois Aí os caras ficam reset A gente ganha Continuar assim tá bom Pega essa ai Pega essa ai amarelo Pega essa ai amarelo Entendeu ela Acabou Acabou ainda Ah cara o cara na janela uma bala E aí 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 Mano eles estão avançando Vocês se ligaram Se nós Se nós marcar Se nós marcar Nós ganhamos um round E aí E aí Três fatos Tem ele E aí E aí Rato ai rato não Janela minhado Caras avançaram meio gente Boa presta atenção Janela minhada o mercado mercado e ele os caras estão avançando a gente tá perdendo pra você ter que tá ruxando eu tava no rato minei no cara do rato minei feião dá pra comprar galilzinha cá é dá pra comprar galilga eu vou marcar então eu faço lá na janela do mercado a janela da mercada vai cair deixa cair eu tenho banquei pera aí pera aí eu ganhei a latinha smoke não tá sabendo não bota de meu casa já na mercada vai marcando costa L tem, L tem, vombra! L tem, porta é minha. Mercado, mercado. Ganhou da tapete. Tapete não passou ninguém, não. Peguei tapete, peguei. Tira cá. Meado, meado, meado. Boa. Tapete não tinha passado ninguém, não é safado. Esse aqui é o que? Eu pedi pra olhar tapete porque... Eu tava, eu tava marcando, eu tava marcando, mas alguém falou que não tinha passado. Drop, drop. Vamos lá, meu irmão. A bomba foi a rua. Foi mal, agora que eu vi. Tem dois no A, tem dois no A. Moquei CT, moquei CT. Peguei. Janela. Default, default. Janela, meado. Tô recuando. Boa. Tem mais um. Tem mais um e um cabeceiro. Vé, eu acho que é bom virar T, gente. Oh, caralho. Tô chegando atrasado aí, mano. É... A data do B e cabecinha. Eu tô atrasado, tô atrasado. Não é fácil B? Vou fazer o smoke CT. A gente quer voltar? Putz, eu tô aqui. Vou fazer o smoke. Smokei CT. o cara tá de alto velho vai bem tem dois no bom viagem para de ser teimoso trabalha bem manito pode ter passado aí mano vai 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 você só que ele te ouve aí mano ele te ouve velho já viraram tem mercado vai amarelo vai amarelo ah eu vou esmocar caralho velho esse amarelo mano do céu velho dá para contar com esse amarelo não jura ah não vai dar certo ah tá em quatro partidas eu não vou ganhar nenhuma morral não 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 . 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 Pra que que eu fui repicar, né, mano? A W Rato tem um L. Tem um L, tem um L. Vai, 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 vai. Pega essa quadra, vai. Cuidado L, cuidado L. Ah, tá. Vai, 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 vai. Tinha um L ou não? Acho que tinha, mano. Não sei dizer. Tinha um mercado, só que ele tinha saído. Olha, o do mercado vai aparecer aí. CT, CT vai ter um, CT vai ter um. CT, CT, último CT, último CT. Vai pro B, vai pro B, vai pro B, vai pro B. Cuidado L. Estou em soco. 5,5,5. 2x1. Mais, mais do E. Espere um cara ter que pegar na bomba. Que tal. Ganei, mas... Boa! Que baleia. Caiu ninguém junto. To B. Cuidado bem também, mas do ele Beleza Meio também Caralho, os caras nem pra ouvir a cara É aqui, é aqui Voltando Voltando Pode ser fake, tá? Tem um no ar, mano Tem um tapete Droga, mano Bia Liga, liga, liga Ah Tem um lá na B ainda Por que não é nenhum no ar, mano? Não to do ar Tô na boca Tô na boca Tô na boca Cala a boca Tô cagou a porra do terror todinho Ah, mano Que time, velho Eu devia ter ficado em baixo É Tu é um lixo Mas você é pobre É lixo Você ganha 100 reais Al mês Sua madre Sua madre é mina Obvio mano, mas eu não sou pobre Mono, mono, mono Você é brasileiro amanhã? Você é macaquito Pobre Tira Não Não Sempre Si Meio Tá Pris Descobado Muito bem Tudo bem Muito bem Tá Foi Pai Dentro Os terroristas ganham! Eu acho que vai dar F, hein? Ac, eu acho que vai dar F, hein? Ai, eu vou ganhar partida nenhuma hoje, ó. Véio. 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 F*** E aí Olha o que vem a e aí 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 o e aí e aí e aí Bota aqui ainda, é bom que tá aqui. Um de vida, mano. Se a gente ganhar, a gente quita o macaquito no último. Já é. Tá errado, Quinta, não? Sentry out, throwing fire. Smoke. Mano, ninguém tá olhando o meio nesse time, velho, meu Deus. Liga, tem ligão. Tem um avançado, tem um avançado, AK default. Throwing grenade. Outro. Tem a gente. Diferente, flashbang. Throwing smoke. Cabeçinha. Me tiro. Demorei a entender que era um TR, hein. Tem ninguém olhando no meio, não. Duas vezes já que eu passo pela liga... Demorei a entender que era um TR, mano. Caraca. 3ET, o TR bugou minha mente, mano. Seguindo. Nós estamos indo em uma camada venta aqui. Trata de fogo! Tem dois meios, dois meios, dois meios, dois meios. Errei o meu dog. Trata de flashback. Smoke! Cuidado de ligação. Trata de fogo! Tô olhando, liga, tô olhando, liga. Tá, olha a duelha aí. Tô olhando a duelha aqui. Traneado. Tem avançado. Tem um cadeira. Com certeza tem meio, velho. Tem um lá atrás. Tem meio, tem meio. Tem flash aí lá, roxo, pra fazer... Flash é um roxo. Deploying flashback. Ai, botei o botão errado. Flashback. L, L. Liga aí, L, mano. Passou, liga, passou, liga, passou, liga. Entrou, bomba. Ligação. É. Teve. Kontrav atmosfera. Essa aqui é uma치�ora aqui. Não me enếu não quando trocava o político? Mano, eles tem quandoiram動! Multigllar de onde? Peste, você vai. Uma integração. Que jovem, nós vamos, lá. Se, faz Centers para limpar e reformular. . 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 Toma, toma, toma. O bomba foi plantado. CT, mano. Ah, claro que eu virei. Me preocupei em tacar granada e esqueci de tirar. Esqueci de jogar. Peguei a granada. Droga. Terroristas ganham. Isso é Java. O que? 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 Vou dar um segundo, não? Por que sim, mano? Ah, ah, ah Ah, pode ver, voa, voa O cara descobriu no macete da mão Fica na roxa, fica na roxa Fica aí, fica no roxa Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Ah Fica dano Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Que tal Eu vou voar, eu vou voar, vai o roxo, fica solo B lá, roxo, tá armado, tô de sub, joga pela info, tô de sub mesmo, vou colocar na caverna Muitos A mesmo Marotei caverna Marotei caverna Tá, três caverna 4 derrotas e 1 empate na verdade. 3 comps. 3 comps e 1 empate do premium é? Mais noites. Mais noites. Ninja! Ninja! Defuso! Valeu. Nada deu certo! Só o drop De salvar mesmo Tá doido Ai ai